É muita ratonalidade no bagulho A vida é louca e eu sou mais ainda É o cifrão É o padinhas na gestão Pega a visão Vê que viajar na minha não adianta negar Tais com a vontade louca, doidinha pra vir me dar Só quero se for sigilo sem papio de esplanar Depois que ficar comigo vai gamar se apaixonar Minha joelho na sua frente, de boca aberta Liga pra fora, falando pra tudo Quero te dar Que vontade louca, difícil de controlar Tô doidinha pra te dar Quero te dar Então, porque eu tô bolando, empurrado, empurrado Quando eu tô empurrado, me repiro, eu saio de casal Bota de foder, basta muito de cachorrada Bota essa buceta, bota, fila, bota, bota Bota essa buceta, vem estocando, ela não para Bota essa buceta, vem estocando, ela não para Bota o cerebrão, bate o cerebrão Minha joelho na sua frente, de boca aberta Liga pra fora, falando pra tudo Quero te dar Quero te dar Quero te dar Que vontade louca, difícil de controlar Tô doidinha pra te dar Quero 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 te dar A CIDADE NO BRASIL